que participa de mais uma reunião da aterosclerose, tradicionalmente as nossas quintas-feiras. Hoje a gente vai ter o prazer de receber a Fabiana Marcondes, que vai falar de um tema que os residentes que rodam na Atero sabem que é uma verdadeira obsessão minha, que é a relação, na verdade, de disfunção ventricular com a sua etiologia. É engraçado que do lado de cá, do lado da coronária e da Atero, ninguém duvida da importância da função ventricular e a sua grande informação prognóstica. Então é impossível você conduzir um paciente com doença coronariana sem ter noção da função ventricular dele, sabendo que a disfunção ventricular vai imprimir um pior prognóstico nessa população. Mas e do lado de lá? Aquele paciente onde você parte da disfunção ventricular. Será que é importante saber se ele tem doença coronariana, com a etiologia dessa disfunção e qual a melhor forma de você investigar? Então, será que existe necessidade dessa obsessão pela investigação etiológica? E mais, será que a nossa intervenção consegue reduzir a mortalidade ou melhorar o prognóstico desse paciente? Então, eu acho que ninguém mais apropriado do que a Fabiana pra apresentar pra gente essa aula. E no final, a gente vai fazer os comentários. E desde já eu agradeço ela pela disponibilidade. Bom, obrigada, Edu. Obrigada, Pablo, pela honra de estar aqui hoje. É um prazer, de fato, falar pra vocês. E eu acho que, assim, do lado de cá, às vezes, também é difícil. E a gente se preocupa, sim. Muitas pessoas acabam questionando. Digam só pra mim se estão vendo a minha tela. E eu vou me permitir, Edu, não ficar só na coronária, tá bom? Porque eu acho que vocês são mais especialistas do que eu. E a gente deixa no bate-papo depois. Então, a gente vai falar de mais coisas do que a coronária. E aí eu vou tentar, ao longo da minha apresentação, justificar o porquê da minha resposta no final, tá bom? Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Então, vamos começar. Quando a gente pensa em insuficiência cardíaca, e eu coloquei esse slide depois que eu vi a provocação do Pablo no linkzinho, no que ele escreveu de historinha ali, falei, acho que vou colocar isso de provocação. A hora que a gente vê tratar a insuficiência cardíaca, a gente pensa assim, ah, tratar a insuficiência cardíaca é fácil, é uma receita de bolo. Eu vou ali no pacotinho, pacotinho número 1, tríade, né? Ieca, brava, etablacador e espironactona. Vou chegar na dose máxima, beleza. Não deu certo? Eu tenho aí a possibilidade... Não tá passando? Aqui. Eu tenho a possibilidade de ir para as terapêuticas adicionais. Então, hoje eu tenho sacovitrivozartana, se o paciente tiver com a frequência alta, eu posso lançar a mão de Vabradina, se ele for afrodescendente, eu tenho uma tendência para hidralazina e nitrato. Se ele tá muito sintomático, eu não consigo de jeito nenhum otimizar, eu ainda posso usar uma divoxina e depois eu penso em tirar. Se ele tiver bloqueio de rama esquerda, eu penso em resincronizar. E aí eu tenho uma série de... Uma gama de possibilidades para tratar esse meu paciente. E se ele for um paciente isquêmico, eu vou tratar com esse mesmo kit? Vou. Se o meu paciente for hipertensivo, eu vou tratar com esse mesmo kit? Vou. Se ele for chagásico, eu vou usar esse kit? Vou. Então, será que eu preciso, de fato, saber etiologia? Será que é importante? Se eu vou ter o mesmo pacote, eu vou tratar com os mesmos medicamentos, a doença, a insuficiência cardíaca. Então, vamos ver se isso realmente é verdade. Para a gente discutir, eu trouxe um caso clínico. É um caso clínico ilustrativo, só para a gente ter um dado a mais para discutir durante o acompanhamento do nosso paciente. Então, essa é uma mulher de 64 anos, natural de São Paulo. Ela é uma paciente tabagista, com dispineios moderados para grandes esforços, sem outras queixas cardiovasculares associadas, que negava dor precordial na primeira consulta, palpitação, síncope ou edema de membros inferiores. E relatava alteração do eletrocardiograma há mais de 20 anos. Diante dos achados do ecocardiograma, ela foi encaminhada para avaliação cardiológica. Tinha de antecedente deslipidemia, tabagismo, não era hipertensa, diabética e não tinha história de infarto ou AVC. De antecedente familiar, um AVC do pai aos 77 anos. E a mãe, um antecedente de câncer de intestino, aos 85 anos. Então, sem antecedentes cardiovasculares precoces, dignos de nós. Na primeira consulta, 110 por 70, frequência de 74, saturando 97% e sem sinais de congestão muito evidentes, não. Murmuro vesicular presente, sem ruídos adventistas e sem sinais de congestão. Essa paciente já vinha tomando a terapia tripla. Ramipril 5, bisoprolol 1 e 25 e espironolactona 25 miligramas. Todos em doses não otimizadas, mas já vinha em uso das principais medicações para o tratamento da estima. Esse era o eletrocardiograma dela da entrada, ritmo sinusal, com bloqueio de ramo esquerdo. E ela trazia um ecocardiograma de agora, pensando aqui em 2018, era o momento em que ela estava sendo atendida, com fração de gestão de 43%, um ventrículo esquerdo de 56%, com hipertrofia concêntrica, disfunção diastólica moderada e uma assincronia importante do ventrículo. E trazia um eco de 2015, que tinha fração de gestão normal, um pouco de hipertrofia, disfunção diastólica discreta e um diâmetro diastólico de 52%. Então, essa paciente vem com um quadro de uma disfunção miocárdica e trazia de laboratório função renal normal, potássio normal, Hb14, um pouco de dislipidemia, Ldl de 130, não fazia uso de estatina, e hemoglobina glicada de 5,9% com glicemia de 111. Então, a gente tinha aqui uma paciente com uma miocardiopatia dilatada, de etiologia a esclarecer, com fração de gestão de 43%, uma disfunção de leve aí, não importante, com um VE não muito dilatado, em classe funcional 2, tabagista e com bloqueio de ramo esquerdo. Então, se a gente pensar na gama de possibilidades de etiologia, então esse é um gráfico tirado, adaptado da diretriz de insuficiência cardíaca, nós temos uma quantidade enorme de possibilidades de etiologia para os nossos pacientes. Então, desde cardiomeopatia dilatada, genética, inflamatória, infecciosa, doenças extra-cardíacas que podem gerar essa disfunção, doenças restritivas, e a gente tem um cenário de evolução dessas cardiomeopatias que é muito distinto. Então, se nós pensarmos no prognóstico, eu vou trazer um slide que é antigo, de 2000, mostrando uma casuística de como é a evolução do paciente com disfunção ventricular, o qual é o prognóstico de acordo com a etiologia. Então, notem que o prognóstico pode ser muito distinto de uma cardiomeopatia isquêmica quando comparada com a cardiomeopatia periparto ou a cardiomeopatia idiopática. Então, a gente tem dados antigos até de que mostram que dependendo da etiologia do nosso paciente, a doença pode ter um cenário distinto. Esse é um dado do Vitor Iça, aqui do Encor, mostrando a diferença quando nós entramos com a etiologia chagásica, que na casuística anterior não tinha doença de Chagas como etiologia possível. Então, essa é uma subanálise do Remaid, mostrando que a etiologia chagásica tem um pior prognóstico do que as outras etiologias, como todos nós sabemos. E numa casuística mais recente nossa, 695 pacientes com IC avaliados, predominantemente em classe funcional 2, com fração de ejeção de 32%, e um diâmetro diastólico de 64%, nós temos aqui a diferença no prognóstico dos pacientes de acordo com a etiologia nos pacientes acompanhados por um ano nessa casuística. Mostrando aqui que permanece como etiologia isquêmica e a chagásica as duas etiologias de pior prognóstico para o nosso paciente com insuficiência cardíaca. E nessa casuística, era uma casuística até bem medicada, provavelmente por estar no hospital terciário, eram pacientes admitidos no INCOR até no máximo um ano de admissão no INCOR, notem que quase 97% em uso de beta-blocador, 92% em uso de ECOBRA e quase 70% em uso de antagonista mineralocorticoide. São valores altos para os estudos em INCOR, geralmente a porcentagem que usa antagonista mineralocorticoide é bem menor. Então, numa população relativamente bem medicada. E aí, falando ainda um pouquinho dessa casuística, que também foi um trabalho que a gente fez, foi comparar duas eras da cardiomiopatia chagásica. Então, eu tenho aqui uma comparação de sobrevida na era entre 2002 e 2004, essa casuística, e de 2012 a 2014. Notem que a cardiomiopatia chagásica tem um pior prognóstico do que a cardiomiopatia não chagásica nas duas coortes. Porém, a taxa de sobrevida na coorte mais contemporânea foi maior para as duas, o que provavelmente está relacionado com os avanços no tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca ao longo das últimas décadas. Mas o que é interessante a gente mostrar é o seguinte, nós temos aqui a taxa de mortalidade na era entre 2002 e 2004, notem que na não chagásica é menor do que na chagásica, assim como na era contemporânea, mas a taxa de mortalidade em dois anos na era atual é menor. Mas quando nós calculamos o risco atribuível à doença de chagás pela mortalidade, na casuística contemporânea, o chagás contribui mais para a mortalidade do que na casuística antiga. Ou seja, isso nos traz um dado de que a etiologia chagásica ainda impacta muito na taxa de mortalidade. Posso ativar meu som, Pablo? Pode. Acho que eu não consigo dar aula no mudo, não, Pablo. Bom, então assim, só para a gente mostrar o quanto a doença de chagás ainda tem impacto na taxa de mortalidade. E quando a gente fala de miocardiopatia isquêmica, eu vou deixar para a gente discutir isso com mais detalhes mais para frente, mas aqui eu trago então os quatro trials do STICT trial, tem várias nuances aqui, eu vou citar apenas a mais recente, que seria então o acompanhamento de 10 anos dos pacientes que foram com fração de injeção menor do que 35% e que foram acompanhados, foram randomizados para utilizar revascularização mais o tratamento médico ou o tratamento médico isolado. Mostrando que nessa casuística em longo prazo, nós temos aqui uma mortalidade, redução de morte por qualquer causa, redução de morte cardiovascular e morte ou hospitalização cardiovascular nesses pacientes. Mas o que a gente tem que pensar, que às vezes para quem está do lado de cá, é em que momento a gente está para indicar um procedimento cirúrgico. Às vezes a gente pega um paciente como é ser extremamente avançada, o estádio D da doença, em que a gente tem um estádio D da... Só abaixar o som aqui para não ficar interrompendo. Um estádio D da doença já muito remodelado, em que o benefício, o potencial benefício que poderia ter uma revascularização passa a ser cada vez menor e a gente não tem tanto impacto quanto teria se precocemente tratado. Vamos deixar para a gente discutir isso um pouquinho mais para frente. Então aqui o que diz a nossa diretriz em termos de investigação? Então a diretriz coloca como classe 1 de recomendação a gente utilizar naqueles pacientes com risco de DAC e que evoluem com disfunção e nós não sabemos a etiologia um método não invasivo, como classe 1 de recomendação, nível de evidência B. E coloca a sinicoronariografia com nem pacientes sem angina e com alto risco de DAC como 2A de recomendação. A gente que trabalha com IC tem uma tendência muito grande a ser um pouco mais invasivo nessa investigação. Uma tendência a usar o CATE no paciente que tem disfunção para avaliação dessa etiologia. E em termos de tratamento, a nossa diretriz então coloca que naqueles pacientes que têm angina ou lesão de tronco isso acaba sendo meio que indiscutível com disfunção, classe 1 de recomendação. E naqueles pacientes que entraram aí com critério de elegibilidade para o STIT, uma fração de ação menor do que 35%, mesmo sem angina ou lesão de tronco, se as lesões forem passíveis, também a gente pode considerar a revascularização miocárdia. E quando nós vamos passar para ir um pouquinho além das principais etiologias, nós temos algumas pistas clínicas que podem nos ajudar na definição etiológica desses pacientes. Então, desde a hipertensiva, que o paciente vai ter história de perfeição, alcoólica, história de alcoolismo, mas também miocardite ou as cardiomiopatias. Falando um pouquinho de miocardite, esse é um cenário interessante em relação à etiologia. Por quê? A gente pode pensar diante de uma... Como que a gente vai suspeitar de miocardite? Aquele paciente com quadro de início recente, com sintomas gripais, nem sempre presente, mas que quando eles existem, eles fazem jus a gente a pensar em miocardite. Alterações de eletroetroponina e apresentação heterogênea e que a gente pode fazer o diagnóstico ou com ressonância ou com biópsia endomiocárdica. Na biópsia endomiocárdica, em geral, a gente precisa tanto do HE quanto da imunohistoquímica. E o que nós temos que ter em mente? Que o prognóstico da miocardite é muito variável. Eu posso ter um quadro de um paciente com miocardite aguda que pode evoluir para uma quadro de cura, como eu também posso ter um paciente que evolui para uma miocardite crônica, em que ele vai remodelar e vai piorar da classe funcional ao longo do tempo. Então, estabelecer isso acaba sendo importante. Essa é uma casuística alemã com 210 pacientes que mostrou que, após dois anos, cerca de 53% desses pacientes tinham a fração de adjeção normal, sendo que dentro delas, 26% foi recuperada, tinham disfunção e melhoraram essa, reverteram a disfunção ventricular. E que 47% tinham a fração de adjeção reduzida. E, sendo que destes, 34% melhoraram a função ao longo do tempo, porém não reverteram completamente. Ou seja, a evolução da miocardite pode ser heterogênea. E o momento de apresentação desse paciente é bastante interessante. Por quê? notem que pacientes que se apresentam de cara com uma miocardite que é tida como complicada, já com disfunção, com arritmia, com baixo débito, vão ter uma evolução pior em cinco anos quando comparado com aqueles pacientes que não tiveram uma miocardite complicada. E, nesse cenário, tem uma situação muito crítica que é a miocardite de células gigantes. Por quê? Porque a miocardite de células gigantes é uma entidade rara, mas é muito grave, que o diagnóstico pela biópsia não é difícil de ser feito, porque ela tem até uma 80% de sensibilidade, porque ela acaba sendo um padrão muito difuso e fácil de se identificar, que tem um prognóstico muito ruim, mas que, em geral, responde à terapia imunossupressora. Então, essa aqui é a diferença do prognóstico de uma miocardite de células gigantes para uma miocardite linfocítica. Notem a diferença e onde abre a curva, muito precocemente. E isso, quando o paciente é tratado, não trata com imunossupressor, a sobrevida desse paciente é de três meses. E o paciente tratado com imunossupressor, essa sobrevida pode passar a 12 meses de sobrevida. A gente tem, inclusive, o paciente com miocardite de células gigantes que a gente tratou agudamente com imunossupressor e que hoje está na fila do transplante, aguardando em casa e até em classe funcional estável nos últimos tempos. E é muito distinto de uma miocardite linfocítica, que é a mais comum, que tem uma inflamação heterogênea e é difícil de detectar na biópsia. E esse é um grande problema, por quê? Porque para tratar e ter algum possível benefício com imunossupressão, a gente precisaria ter a certeza da ausência de vírus e, em geral, o prognóstico é bom e precisa, na verdade, de necessidade muito mais de suporte do que qualquer outra coisa. Então, quando nós falamos no cenário da miocardite, se a gente não tiver um diagnóstico etiológico, a gente vai ter implicação terapêutica para esse paciente. Ele pode ser tratado ou não de acordo com a etiologia da doença desse paciente. Então, se a gente voltar lá para o quadro clínico da nossa paciente, uma miocardiopatia dilatada de etiologia esclarecer com bloqueio de rama esquerdo já pouco otimizada e que a gente vai fazer hipótese. Ela tem história de tabagismo, história de bloqueio de rama esquerdo, uma grande chance de ser isquêmica essa paciente por conta dos antecedentes e ela ainda tinha dislipidemia. Então, investigação etiológica. Eu sempre penso que esse paciente precisa de três eixos para a investigação. A primeira delas, tentar definir etiologia. A segunda, avaliar fatores de mal prognóstico para esse paciente. Por quê? Porque dependendo do número de fatores, eu vou ter que atuar mais precocemente, eu vou ter que atuar mais, não deixar para que a minha atuação seja tardia demais. E, por fim, o manejo clínico, que esse é o que todo mundo tem em mente e sai já tratando. Uma paciente com pouca disfunção, com pouca dilatação, com classe funcional baixa, a gente vai ter aquela tendência de otimiza medicamento e volta em três meses. E é isso que a gente não pode deixar, não pode acontecer num paciente com ciência cardíaca. A inércia na busca pela etiologia, na inércia na busca pelo tratamento adequado, pode levar o nosso paciente a ter um pior desfecho. Então, nesse cenário, essa paciente foi aumentada a dose do bisoprolol e na sequência do ramipril e foi solicitado como investigação uma anjotomo de coronária. E essa anjotomo de coronária mostrou coronária sem lesões obstrutivas e um score de cálcio zero. E aí a gente fica meio vendido porque ela não era muito remodelada, tinha uma chance de ser uma coronariopatia e, no fim, a gente não conseguiu definir essa etiologia como causa para essa paciente. Ela mantinha a classe funcional 2 no retorno, sem sinais de congestão ou baixo débito, trazia um NT-proBNP de 887, sem disfunção renal e a sorologia para chagas negativa. Aí, ao longo do tempo, foi feita a otimização terapêutica, ainda com dose baixa de beta-bloqueador, mas já com dose plena de inibidor de ECA e espironolactoso. O que fazer, então, para continuar a investigação etiológica dessa paciente? Então, para a gente investigar o restante, a gente tem que pensar agora nas cardiopatias e aí nós temos uma vasta gama de cardiopatias que a gente pode pensar e nesse cenário a ressonância acaba tendo um papel bastante interessante para o diagnóstico desses pacientes, principalmente a avaliação do realce tardio, que diferentes padrões podem nos trazer a sugerir diferentes cenários. Então, por exemplo, como acontece na sarcoidose, um padrão de realce tardio epicárdio e mesocárdio, a cardiomiopatia dilatada, que tem aí um padrão mais extenso na parede média. Temos aqui imagem de amiloidose, que pode ter um padrão de realce tardio subendocárdico ou transmural, a cardiomiopatia hipertrófica, com uma hipertrofia do septo assimétrica muito importante e que aparece um realce tardio muito extenso no septo. Pode nos ajudar no diagnóstico do miocárdio não compactado, mostrando, então, o afilamento do ventrículo e uma desproporção entre a trabeculação e a porção do ventrículo que não tem um trabeculado tão intenso. E no cenário da amiloidose, isso vem ganhando cada vez mais força, né? Então, aqui eu trago os diferentes formas de atuação da ressonância, os diferentes métodos, o MAPA-T1, o realce tardio e também o volume extracelular, mostrando aí que um MAPA-T1 maior do que 1.100 é sugestivo de amiloidose, o padrão de realce tardio subendocárdico e transmural é sugestivo de amiloidose e um aumento do volume extracelular maior do que 0,40 também sugere amiloidose. E no cenário do paciente com sugestivo de amiloidose, a gente ainda pode lançar a mão da cintilografia que hoje vem ganhando muita força para o diagnóstico dessa patologia e nos mostra aí uma acurácia diagnóstico quando a gente tem um grau 2 ou grau 3 na cintilografia com pirofosfato de uma acurácia de quase 100% para amiloidose por TTR. E nos casos que a gente tem uma cintilografia grau 1, a gente sempre tem que investigar amiloidose AL porque não faz o diagnóstico de TTR, mas a gente pode ter aí um padrão de amiloidose AL contribuindo para essa captação do pirofosfato. E por que eu estou falando sobre amiloidose? Porque hoje a gente tem a possibilidade de pensar em pistas clínicas para pensar em amiloidose, por quê? Porque a gente tem tratamento que quanto mais precocemente for introduzido, ainda temos uma chance de melhorar o prognóstico desse doente que sempre que a gente tinha o diagnóstico acabava sendo até selado prognóstico desse paciente e a amiloidose por TTR tem crescido muito o que era muito subdiagnosticado. Então aqui só para a gente ter algum pensamento das red flags para amiloidose, então por exemplo a rotura do bíceps, síndrome do túnel do carpo que são coisas que podem ter acontecido muitos anos antes do diagnóstico da doença e que tem que nos fazer pensar. A outra questão é uma dissociação entre o grau de hipertrofia visto no eco e um padrão de achatamento no eletro ou o padrão de infarto de pseudo-infarto no eletrocardiograma nos levando a pensar em amiloidose cardíaca um padrão da ressonância de realce tardio como nós falamos subendocádico ou transmural que com alteração do volume extracelular também pode nos sugerir além da cintilografia então são dados que nos fazem pensar em amiloidose e diante desse cenário a gente vai pensar na doença e proceder tentar afastar a amiloidose AL proceder com o cintilucum pirofosfato que praticamente dá o diagnóstico e naqueles pacientes que tem o pirofosfato positivo proceder o teste genético para saber se é uma mutação ou se é a amiloidose por TTR selvagem então hoje a gente tem esse cenário e eu quis trazer um pouquinho dessa questão da amiloidose por quê? porque às vezes a gente tem ali um velhinho que está evoluindo com hipertrofia e aí a gente começa a ter um pouquinho de hipotensão postural e acaba sendo subdiagnosticado ele começa a cansar tem um pouco de falta de ar e a gente não consegue diagnosticar então a importância disso é que hoje a gente tem tratamento um tratamento que se introduzido precocemente aqui a gente vê um benefício de mortalidade a partir de 18 meses com o uso de Tafamides e um benefício de qualidade de vida já a partir de 6 meses do tratamento com a medicação então mostrando aqui uma implicação terapêutica de se diagnosticar a doença então a nossa paciente procedeu a ressonância e aí nós temos então uma paciente em classe funcional 2 TA 9x5 frequência de 68 e a ressonância nada ventrículo dilatado um pouco não muito disfunção importante fração de digestão de 31% com VD normal sem realce tardio sem fibrose sem sutração gordurosa e com aspecto de cardiomeopatia não esquenta e agora então o que eu faço para tentar definir a etiologia dessa paciente desencana e continuamos seguindo com o tratamento essa é uma opção que é necessária a gente precisa continuar progredindo as doses dos medicamentos dessa paciente para otimizar a terapêutica dela mas a gente continua sem ter um diagnóstico definitivo então a gente pode na otimização terapêutica já que ela permanece em classe funcional 2 as opções de otimizar o beta bloqueador e ainda a opção de trocar inibidor de ECA por sacubitrivozartana é uma possibilidade para essa paciente então essa paciente veio foi otimizada do tratamento ela tinha aí uma ressonância com VED62 o ventrículo pelo ECA era um pouquinho menor mas a fração de injeção era diminuída e de 31% na ressonância ela foi otimizada do tratamento clínico e a gente tinha uma certa esperança de que ela fosse começar a melhorar esse remodelamento melhorar a função ventricular mas aí em julho de 2019 ela mantém uma cavidade não muito dilatada mas uma fração de injeção de 23% com uma sincronia importante e uma disfunção diastólica importante ou seja eu estou dando meu tratamento medicamentoso para essa minha paciente eu já tentei buscar etiologias distintas para essa paciente e não consegui definir uma etiologia que talvez pudesse me ajudar no tratamento e essa paciente vem piorando a função ventricular ela não está muito sintomática mas talvez porque ela não se esforce aquela paciente que fala para você que está em classe funcional 2 mas na verdade não sobe escada não faz esforço e você acha que ela está estável mas na verdade ela tem uma classe funcional até pior do que está mas é um cenário de uma paciente com classe funcional 2 bloqueio de ramo esquerdo QRS de 160 milissegundos fração de injeção caindo diâmetro diastólico aumentando com NT pro BNP ainda elevado e sem disfunção renal sem outros fatores de pior prognóstico mas aí a gente volta para aquele cenário será que essa minha paciente não está me mostrando que tem alguns sinais de piora parece que sim ela está dilatando o ventrículo caindo a fração de injeção e tem o bloqueio de ramo esquerdo que é um sinal de pior prognóstico e aí a gente poderia pensar podemos seguir para a terapia de ressincronização cardíaca o que a gente tem de dados na literatura de benefício de ressincronização nesses pacientes então os primeiros estudos foram com pacientes mais sintomáticos predominantemente classe funcional 3 com disfunção ventricular mostrando uma redução de morte por qualquer causa ou hospitalização de 37% com a ressincronização versus a terapia médica mais a frente um pouquinho o estudo REBT com 80% dos pacientes em classe funcional 2 mostrando redução de morte por qualquer causa ou hospitalização por IC em 25% com NNT de 14 então a gente tem dados aí da última década de benefícios da ressincronização especialmente em pacientes com QRS maior do que 150 milissegundos e bloqueio de ramo esquerdo então essa paciente seria uma próxima terapêutica eu estou com a terapia tripla já troquei ECA por sacobitriol e eu tenho uma paciente com bloqueio de ramo esquerdo mostrando uma dessincronia bastante importante num eco transtorássico simples e o que que nós podemos então chegar a possibilidade de fazer a ressincronização e será que essa paciente tem indicação de usar CDI já que eu vou fazer um procedimento eu vou colocar um ressincronizador nessa paciente e será que eu devo associar o CDI para ela o que que a gente tem de dados em relação a isso se nós pegarmos a diretriz europeia e a diretriz brasileira elas diferem um pouquinho nessa indicação enquanto a diretriz europeia para pacientes com fração de gestão menor que 35% otimizados terapêutica eles sem classe 1 de recomendação independente da etiologia a diretriz brasileira coloca que nos pacientes não isquêmicos essa recomendação é 2A diferente dos pacientes isquêmicos que a recomendação é classe 1 e no que se baseiam os dados da nossa diretriz brasileira primeiro que nós temos dados muito consistentes de prevenção primária nos pacientes isquêmicos como todos vocês com certeza já discutiram o estudo MEDT2 que mostrou uma redução de mortalidade de 31% dos óbitos com NNT de 18 com o uso de CDI versus a terapia convencional em pacientes isquêmicos e não isquêmicos no estudo SQD-HERT também tivemos redução de mortalidade de 23% do óbito com NNT de 14 e quando esses pacientes foram analisados em dois subgrupos entre isquêmicos e não isquêmicos nós também tivemos aí um benefício de redução nos pacientes não isquêmicos no entanto no estudo dinamarquês desenhado mais recentemente desenhado só para pacientes com miocardiopatia não isquêmica não houve redução de morte geral de morte cardiovascular apenas de redução de morte súbita em pacientes que utilizaram CDI versus o tratamento padrão e se nós compararmos esses dois estudos por que será que tivemos resultados um tanto quanto distintos o SQD-HERT e o DENISH provavelmente um dos motivos que pode justificar isso é a diferença de tempo em que eles aconteceram foram duas eras distintas em que a gente teve avanços no tratamento medicamentoso do tratamento da IC e se nós avaliarmos a quantidade de pacientes em uso de beta blocador no estudo DENISH foi muito maior do que o uso de beta blocador no estudo SQD-HERT isso pode ter influenciado esses dados e além disso 58% dos pacientes no estudo DENISH já estavam resincronizados o que talvez tenha contribuído para que o impacto do tratamento de base da insuficiência cardíaca tenha sido maior até nesse cenário e que para a gente conseguir ver uma diferença com CDI talvez a gente precisasse até de um N maior e que a gente não observou com o DENISH então baseado nessas análises a diretriz brasileira não coloca a possibilidade de usar CDI para esses pacientes como classe de recomendação 2A e por que que eu estou falando disso numa aula de avaliação de etiologia justamente por quê porque a etiologia pode influenciar inclusive numa indicação de dispositivo para esses pacientes então enquanto que na disfunção com etiologia isquêmica classe 1 de recomendação nível de evidência A nos pacientes não isquêmicos a recomendação é classe 2A na diretriz brasileira então o que aconteceu com essa paciente paciente tinha uma família de médicos todos e a gente propôs para ela que ela colocasse o resincronizador e aí sim todos aceitaram e se discutiu com a família os benefícios de se colocar o CDI para essa paciente e aí acabou que na decisão final junto com a ritmologista também a decisão foi de colocar um CDI atrio biventricular para essa paciente ela colocou o CDI atrio biventricular e aqui a gente tem o traçado do eletro antes e logo depois que ligou o resincronizador e aqui a gente consegue ver melhor o QRS era 160 milissegundos passou a 113 milissegundos e essa paciente voltou daí em dezembro em classe funcional 1 com NT-proBNP mais baixo sem sinais de congestão tomando a medicação ali quase totalmente otimizada e trazendo um ecocardiograma que tinha fração de gestão de 23% agora com 44% e um diâmetro diastólico que era de 57% que virou 48% em setembro de 2019 um ano depois essa paciente volta em classe funcional 1 sem congestão NT-proBNP mais baixo doses otimizadas da terapia tripla e um ecocardiograma com a fração de gestão completamente recuperada de 61% um diâmetro diastólico de 45% e um eletro com QRS completamente estreito um ano após a terapia de resincronização cardíaca então eu trouxe esse caso justamente pra gente discutir isso que talvez a gente não pense porque a frequência não é tão alta mas o bloqueio de rama esquerdo poderia ser um fator bem definido como uma possível causa pra essa paciente que não tinha uma dilatação importante e que foi investigada pra outras etiologias se a gente pensa na história natural do bloqueio de rama esquerdo da cardiopinopatia induzida é uma taxa baixa então esse é um estudo publicado no Circulation Arrhythmia Electrophysiology em 2016 em que 549 pacientes com fração de gestão maior do que 50% e bloqueio de rama esquerdo foram acompanhados e evoluíram 25% evoluiu com queda da fração de gestão e destes pacientes aproximadamente 10% tinham uma etiologia isquêmica pra essa piora da função e 5% não encontraram uma causa e ficaram com uma causa presumida de ser induzido pelo BRE claro que a gente não consegue comprovar isso mas só porque essa é uma entidade possível e que se a gente for pensar direitinho talvez se a gente só a correção do bloqueio de rama esquerdo teria sido suficiente e essa paciente deixaria de ter indicação de CDI que já era questionável no caso da diretriz brasileira o implante pra ela agora então com uma função ventricular normal a gente teria que questionar então por que trazer esse caso por que? porque a etiologia teve muita implicação em toda a condução do caso ela estava otimizada da terapia medicamentosa sem melhorar a função como tinha um marcador muito claro estrutural a hora que esse marcador foi corrigido ela recuperou a função e vem aí numa classe funcional excelente clinicamente muito bem então se eu tivesse que deixar algumas mensagens aqui pra gente discutir sobre etiologia é claro que eu não fiquei focada só na coronária mas porque eu achei que a gente precisava ampliar essa questão porque tem outros fatores que também são muito importantes em relação à investigação etiológica eu acho que a investigação etiológica ela tem implicação tanto prognóstica quanto terapêutica nos pacientes com insuficiência cardíaca então se eu tivesse que responder a pergunta de vocês sim vale muito a pena investigar a etiologia num paciente com disfunção ventricular não só pra quem tá do lado daí como diz o Edu mas pro lado de cá isso também tem um impacto muito importante pra nós então eu termino a apresentação com isso e deixo aqui um convite pra vocês quem não pôde participar do Heart Failure Summit que foi no dia 19 foi um dia todo só sobre as novidades e insuficiência cardíaca ainda é possível é possível se registrar no site e participar ainda das aulas que foram gravadas inclusive da apresentação do professor McMurray que aconteceu na hora do almoço ao vivo no dia 19 e convido vocês pro congresso do ano que vem que a gente não sabe ainda se vai ser híbrido ou completamente virtual que vai ser em Campinas no Royal Palm Plaza muito obrigada pela atenção de vocês Bom Fabi parabéns em primeiro lugar queria dizer que eu gostei bem desse caso adorei que você deu uma diversificada você mostrou uma etiologia menos comum onde tinha uma relação a causa e efeito muito boa e você pôde mostrar a importância da etiologia na nossa intervenção eu brinco que eu tenho verdadeira obsessão pela etiologia porque eu tenho um conceito na verdade de que eu acho que dizer o que é dizer a causa real é importante mas talvez mais relevante foi o que você fez nesse caso é você dizer o que não é e às vezes o cardiologista ele esquece isso é importante a gente dizer que não é principalmente a etiologia potencialmente fatais e a etiologia onde a gente pode fazer alguma coisa em relação a etiologia você citou a amiloidose como exemplo eu cito a doença isquêmica bem como algumas miocardites que você também citou então nesse caso ter a etiologia na mão é importante não só por uma questão prognóstica ou seja mesmo que eu não tenha o que fazer é interessante porque às vezes o residente até fala doutor mas se eu souber o que vai mudar eu bom talvez não mude a minha terapia mas eu tenho uma informação prognóstica absolutamente relevante na mão a gente também não pode ter uma conduta tão pragmática a ponto de achar que só porque não vai mudar a minha conduta não é interessante eu saber o que é então acho que a informação prognóstica é relevante para aquilo que pode ser potencialmente fatal bem como para aquilo que eu posso mudar e eu acredito que a doença isquêmica ela entra exatamente nesse cenário onde além da informação prognóstica eu creio que eu posso mudar um pouco a história natural aí essa questão de crer que você pode mudar a história natural vai muito da percepção que cada um tem de estudo estístico eu sei que é um estudo que tem a sua polêmica não é um estudo de fácil interpretação eu falei eu não vou me falar mas eu acho que o estudo estiche ele foi um estudo absolutamente relevante no cenário da doença coronariana com disfunção eu vou até me permitir não usar o termo cardiomiopatia isquêmica esse sim é um termo bem dúbio porque de fato para ser uma cardiomiopatia isquêmica por uma questão até fisiológica eu precisaria eu precisaria documentar uma relação causa-efeito entre a obstrução coronariana a isquemia e a disfunção os americanos são mais pragmáticos eles costumam chamar de doença arterial coronariana com disfunção ventricular né então eles são bem mais pragmáticos nesse sentido mas o estiche ele me resolve alguns problemas primeiro que a despeito da nossa obsessão por mortalidade mesmo os resultados de cinco anos você já tem benefício em termos de hospitalização por insuficiência cardíaca e a gente sabe que no cenário da IC não é só a mortalidade que está envolvida a morbidade por conta das múltiplas internações e o paciente muito sintomático eu tenho de fato alguma coisa para fazer para tentar melhorar o sintoma desse paciente a segunda coisa é a identificação das populações que vão ter um benefício mais ampliado né e aquela subanálise do PANSA onde ele identifica aqueles três fatores fração de ação menor que 27% a presença de doença triarterial e o volume sistólico indexado ventrículo esquerdo acima de 79 são fatores que me mostram mais do que dicotomizar ou criar cortes eles me mostram que o paciente mais grave ele tem mais benefício da revascularização essa é a brincadeira do PANSA é pegar a população e brincar de time A versus time B os mais graves os mais dilatados com mais disfunção com mais coronária cometida e mostrar que o grande benefício da revascularização se deu exatamente naquele paciente mais dilatado com mais disfunção e com mais carga aterosclerótica e nesse paciente a gente consegue mostrar já uma curva que se abre com dois anos então antes de encaminhar por exemplo esse paciente para o TX e mandar para o lado de vocês eu ainda posso tentar melhorar sintoma reduzir mortalidade em alguma situação talvez até um remodelamento reverso aí já que eu estou falando do STICH eu queria saber a sua opinião sobre o STICH não e a grande vantagem é que quando você manda para o lado de cá o cirurgião que está do lado de cá é o gaioto então ele vai e volta se alguém mandar ele vai voltar e vai indicar sem dúvida nenhuma então assim eu também queria deixar essa opinião porque o STICH é sempre muito polêmico a gente acompanhou quando surgiu o primeiro o segundo nossa agora não é mais é só tratamento medicamentoso não precisa então assim a nossa sensação enquanto tratador de IC é que a gente deve buscar etiologia se ela for isquêmica e o nosso paciente tiver condição clínica de ir para o procedimento porque ele pode ser grave mas não estar naquele quadro clínico de descompensação e esse é o cenário que você está colocando ele é grave mas ele não está internado em classe funcional 4 com diurético EV com dobutamina então antes dele chegar nesse quadro a minha opinião é que a gente tem que tentar revascularizar esses pacientes não sei se é essa mesmo mas é o sentimento que eu tenho e a gente tem feito isso às vezes os pacientes chegam lá no nosso ambulatório porque o nosso ambulatório tem uma entrada que não é só via encaminhamento dentro do encor também tem uma entrada externa e às vezes esses pacientes vêm para a transplante e na verdade nada foi feito para tratar a coronária desse paciente a gente tem a sorte de ter o gaioto que quando a gente leva o caso para a reunião de jeito nenhum transplante para operar então é nesse sentido é que eu acho que durante anos a gente acabou olhando a coisa errada a gente sempre teve aquele hábito de avaliar por exemplo a presença de viabilidade inclusive a subanálise do STIS de viabilidade e os outros estudos de viabilidade ela me atacou aqui eles mostram que a presença de viabilidade e a ausência dela é mais um marcador prognóstico do que um marcador de benefício da cirurgia que vai resolver exatamente então na verdade a gente ficou buscando durante anos a cirurgia para tentar remodelar reverso recuperar função e de fato o STIS mostrou que a revascularização para isso é inútil aquela subanálise de recuperação de função em 10 anos 2% de melhora de fração de injeção quer dizer não é isso que a gente tem que buscar o benefício principal seria um benefício prognóstico eu acho que esse vai ser de fato o grande benefício um outro ponto Fabi aproveitando aqui o Desidério fez uma pergunta e eu vou colocar eu gostei bastante da questão da ressonância que você mostrou as imagens interessantes e esse tem sido de fato a nossa prática na aterosclerose e a gente até comentou com a Thais na aula que ela deu sobre ressonância do bom uso da ressonância para tentar não necessariamente dizer o que é mas dizer o que não é ou seja separar as etiologias isquêmicas das não isquêmicas então o uso da ressonância eu acho que é fundamental até como gatekeeper de você progredir ou não uma avaliação uma biópsia ou seja eu acho que é fundamental um exame de imagem que consiga demonstrar algo mais além do que só a fração de digestão o eco tem o seu strain a ressonância você mostrou muito bem o mapa T1 em coronária a gente tem usado bastante também com certeza é mais útil talvez até para algumas patologias você mostrou a amiloidosa você já tem até corte estabelecido na verdade de mapa T1 no caso da coronária a gente ainda está engatinhando nisso aí mas seguramente vai ser útil e o Desiderio pergunta aqui Fabio usando aí a ressonância se não seria obrigatório ver fibroso lateral antes de indicar a ressincronização qual seria a importância dessa questão da detecção de fibrose lateral na indicação da ressincronização é essa é uma ferramenta a mais que a gente tem e o Incor tem feito isso cada vez mais na prática clínica assim a gente no caso essa paciente tinha uma ressonância que mostrava que não tinha nada de fibrose no momento em que se indicou a terapia de ressincronização nem foi no mesmo timing que ela fez a ressonância porque ela fez a ressonância lá atrás para tentar investigar uma etiologia para cardiomiopatia mas na hora que a gente tinha que foi indicar a ressincronização a gente já sabia que ela não tinha fibrose então esse é um cenário a mais se o paciente for extremamente uma fibrose muito importante você não consegue nem local para colocar o eletrodo e ter o benefício então isso teria um papel principal para os bons respondedores e maus respondedores então aquele paciente que é muito remodelado que tem um ventrículo muito grande com muita fibrose na parede lateral a chance dele responder é muito menor do que essa paciente por exemplo ventrículo pequenininho sem fibrose nenhuma com baita bloqueio de rama esquerdo falando para mim olha sou eu a causa de tudo e eu indicando o ressincronizador lá naquela naquela quantidade de depois que eu já fiz toda a otimização terapêutica toda acadêmica acadêmica se não tivesse sido tão acadêmica talvez ela tivesse com a função ventricular recuperada antes mas boa só vou fazer minha última pergunta para você depois eu vou abrir queria que o Pita fizesse um comentário a gente vai ver também algumas perguntas no chat óbvio que você não apresentou porque não está ainda em diretriz mas qual a sua percepção sobre o uso dos inibidores de SGLT2 nesse cenário da IC Lato Senso eu acho que vou até me eximir de falar do cenário da DAC com disfunção porque essa é uma medicação que no paciente diabético portador de doença coronariana já teria benefício até independente da disfunção o benefício é ampliado no cenário da disfunção mas como você vê a introdução dessa nova classe no cenário da IC Lato Senso né tá eu sabia que você ia migrar para isso que a gente não ia ficar só na etiologia já estava até preparada para essa pergunta bom o que que eu enxergo hoje do tratamento da IC eu não sei se depois eu consigo compartilhar uma figura com vocês que é um desenho que eu fiz consigo porque aí eu abro aqui uma aula que eu fiz um a gente acabou de escrever um artiguinho vai sair no arquivo dos brasileiros de como eu vejo a nova era do tratamento da IC atual eu acho que a gente tem um fluxograma muito vertical na nossa diretriz e eu acredito que hoje ele seja mais circular eu acho que a gente tem um núcleo de tratamento esse núcleo de tratamento inclui bloqueio neuromonal beta-bloqueador antagonista mineral do corticoide e eu vou colocar IECA-BRA ou ARN aqui depende do cenário se eu já tive que progredir para ARN porque o paciente continuava sintomático ele está nesse núcleo bloquear o sistema neuromonal e na sequência eu enxergo que a próxima droga é o inibidor de SGLT2 e isso tanto para paciente diabético quanto não diabético o que vai acontecer no paciente diabético é que ele provavelmente já virá tomando na hora em que ele evoluir com disfunção eu acho que vocês vão ver muito isso paciente diabético com doença coronária que evolui com disfunção ventricular esse camarada já está tomando inibidor de SGLT2 não tem sentido ainda mais se ele estiver no ambulatório de vocês então ele vai estar tomando inibidor de SGLT2 agora o que eu acho que não pode ah ele já está tomando inibidor de SGLT2 é uma droga que reduziu mortalidade então eu não preciso introduzir as outras drogas isso eu acho que vai ser um erro a gente tem dados muito consistentes de redução de mortalidade muito impactantes com as três medicações principais então isso eu acho que não pode tanto o diabético que já vem tomando tem que entrar com a terapia tripla assim como o não diabético que está com a terapia tripla a próxima droga para mim é inibidor de SGLT2 boa Fabi eu tenho a mesma percepção e como eu li um editorial do Butler onde ele comentava depois da publicação do Emperor uma coisa que de aspecto prático é muito bom ter na IC uma droga que não precisa de titulação essa é a vantagem o grande desafio da IC é exatamente isso às vezes é difícil você por exemplo o Sacubitril Valsartan a introdução é mais complicada o ajuste de dose necessita de um de você às vezes reduzir dose do diurético ir aumentando a dose devagar quer dizer você ter uma droga na verdade onde você introduz ela em uma dose fixa e você sabe que tem um benefício prognóstico é bem prático de você utilizar também e o benefício no DAPA Heart Failure começou a partir de 28 dias então é uma droga que você introduziu você colocou rapidamente o paciente vai ter melhora e você consegue ter tempo de otimizar as outras o que você não pode é parar de otimizar as outras eu acho que esse é o cenário que eu tenderia a não fazer deixar de otimizar as outras medicações entendeu? Boa algumas perguntas do chat não tenho como responder todas mas a gente vai passar pra Fabi algumas principais e eu vou tentar generalizá-las então uma que o Gabriel perguntou outra via de investigação seria a biópsia endomiocárdica e aí eu vou generalizar hoje em dia nos dias de hoje pós-ressonância qual o real lugar da biópsia endomiocárdica quanto que você pensa em fazê-la? Bom, a gente pensa assim situações que não tem dúvida pacientes que tem o quadro agudo então sintomas de início recente entre duas semanas e três meses com que esteja evoluindo com pior hemodinâmica sem dúvida eu preciso afastar a miocardite de células gigantes ponto por mais que ela seja rara porque o tratamento vai ser impactante outro cenário pacientes com IC depois de três meses ou ali subaguda vamos dizer assim e que tem arritmias ventriculares importantes bloqueio atrio ventricular então esse é o cenário que a biópsia está indicada já no paciente que tem um quadro crônico uma miocardipatia dilatada crônica aí é um pouco mais mais difícil por quê? porque a ressonância ganhou muito espaço a gente hoje consegue com a ressonância diagnosticar muitas patologias então quem que vai me chamar a atenção? Uma miocardipatia restritiva que eu não estou conseguindo definir muito bem em diagnóstico e que talvez possa ter uma característica genética e que eu vou precisar acompanhar esse doente então esse é o cenário que eu tenderia a biopsiar a evolução uma progressão da doença sem uma etiologia definida e que você vê que tem características de uma cardiomepatia que pode ter benefício da gente medicar de maneira diferente Outra pergunta Fabi o uso da sintilografia a Natália Moraes perguntou que a sintilografia tem um papel na investigação ou você prioriza os métodos anatômicos depois eu vou opinar sobre essa receita é a nossa interseção você já deu um comentário quando você falou dizendo que do lado daí vocês são mais invasivos normalmente com sinicoronarografia vou entender como método anatômico tanto que eu fiz anjotomo na minha paciente eu quis dizer métodos anatômicos eu falei sinicoronarografia mas poderia ter um anjotomo tranquilamente principalmente dependendo da faixa etária que a gente tem aí que se você realmente tiver ela negativa você vai ficar tranquilo que ela é negativa então eu tenho a ser isso então minha resposta método não invasivo eu sempre vou ficar com a pulga atrás da orelha eu sempre vou pensar que será que ele não triatrial balanceado que essa sintiluta negativa e ele está fazendo disfunção ventricular então eu tenho uma tendência a ser mais invasivo mas eu também queria saber sua opinião eu acho que primeiro a gente tem que fazer alguma coisa partir para o básico tem um registro que inclusive o Vitoriça você participou da nossa reunião da Tero faz uns 2, 3 anos o Vitoriça na época era fellow que chama o Aldo esse registro é um registro americano de hospitais americanos onde ele pegava pacientes que internaram por ser descompensada e ele avaliava quantos a proporção dos pacientes que fizeram alguma investigação para etiológica descartando a etiologia isquêmica e pasme menos de 20% dos pacientes internados por ser nos Estados Unidos tem pelo menos uma cintilografia ou seja ele não tem nem nada nem sentido então partiria do básico faça alguma coisa ponto dito isso de que você tem que fazer qualquer coisa a diretriz europeia a brasileira como a Fabi mostrou ela deixa bem aberto para a gente fazer dependendo na verdade do risco que você tem ou da probabilidade de você ter doença coronaria na europeia é bem pragmática também ele considera que se o paciente tem menos de 50% de fração de injeção com angina típica nesse caso é sim coronariografia de cara se o paciente tem menos de 50% de fração de injeção mas ele não tem uma angina típica você poderia aplicar o score de probabilidade pré-teste e optar por uma prova funcional ou uma prova anatômica não invasiva no caso a angiotomografia mas naqueles pacientes com disfunção grave menos de 35% de fração de injeção a tendência eu acho que de praticamente todo mundo vai ser de fazer uma avaliação anatômica e talvez até invasiva querendo usar o padrão ouro eu concordo com a Fabi a nossa tendência é de método anatômico lembrando que as etiologias não isquêmicas elas podem falsear a cintilografia a própria presença do bloqueio de rama esquerdo muitas vezes dificulta a interpretação do método então a nossa tendência vai ser essa mas sim eu acho que a cintilo tem o seu papel ela é permitida mas principalmente naqueles pacientes com fração de injeção entre 35% e 50% que não tem sintomas típicos de angina eu acho que eu acho que a presença de fator de risco quanto mais fator de risco o paciente tem mais eu vou querer ver a anatomia desse paciente quanto menos fator de risco e menos disfunção a minha tendência até poderia ser por um não invasivo Edu, posso mostrar a figura? pode, pode sim pode? deixa eu compartilhar aqui mais ou menos como eu enxergo vocês conseguem ver minha tela? sim mais ou menos como eu enxergo hoje assim o tratamento da IC isso aqui não é não é nada de diretriz é só um posicionamento por enquanto mas que a gente tem esse núcleo de tratamento com beta-block antagonista mineralocorticoide e aqui um bloqueio do sistema renina-jc-naldosterona que pode ser acrescido de sacubitril-volzartana ou não de sacubitril ou não e aí a gente tem um cenário que é circular de possibilidades minha primeira hipótese sempre seria associar inibidor de SGLT2 e aqui ele está como efeito de classe mas com uma distinção no texto para diferenças entre as drogas e a fração de ingestão menor do que 40 já mostraria isso se o paciente é afrodescendente com sintomas persistentes a possibilidade de hidralazina e nitrato se o paciente tem congestão diurético para esse paciente não tem impacto em mortalidade não, não tem mas eu preciso descongestionar porque se o meu paciente está congesto e hospitaliza ele vai ter pior prognóstico se eu tenho um paciente que além de tudo isso mantém um ritmo sinusal com frequência maior que 70 eu vou para a evabradina se os sintomas são muito persistentes ainda posso usar adigocina e como um potencial que deve vir aí para o ano que vem o vericiguate naquele paciente com perfil já com grau de disfunção renal que está hospitalizando muito piorando progressivamente da doença é o cenário é o nicho menor para usar o vericiguar e não esquecer nunca que se esse paciente persiste em classe funcional 4 eu devo referir ele para um centro especializado para a gente não passar do tempo de tratamento da insuficiência cardíaca então mais ou menos isso que eu enxergo hoje excelente Fabi Peter você quer fazer algum comentário Peter do Belo Pablo Pablo esperando ver se o Peter ia falar alguma coisa aqui ele vai perder a vez dele é então perdeu para o fellow então parabéns Fabi acho que foi uma ótima revisão adorei o caso clínico também na verdade minha pergunta ia se basear mais ou menos na ideia que foi colocada em relação a angiotomografia acho que é um exame como a gente vem conversando na unidade é um exame que está crescendo muito de indicação seja no cenário crônico e no cenário inclusive agudo de pronto-socorro na sinucronariana sem supra e aí a ideia de quando ou quão precoce seria esse exame na investigação do paciente com disfunção acho que é um exame que tem permitido a gente ser menos invasivo do ponto de vista da sinucronariana e que tem permitido fazer esse diagnóstico mesmo que a gente não tem o Cátia aí em mãos pode falar não eu acho que você tocou num ponto bom assim porque eu acho que antes de ter angiotomo tão mais disponível como a gente tem hoje em dia na minha época de residência isso não existia assim então assim a gente ficava naquele dilema porque não tinha muitos fatores de risco por que eu vou ser tão invasivo de fazer um cateterismo nesse paciente faço senti-lo mas ficava em dúvida se tinha sido suficiente e hoje a gente tem esse cenário por isso que minha tendência pelo exame anatômico é muito maior e muito mais facilmente faria naquela paciente especificamente eu não deixaria de fazer ela tinha tabagismo tinha etilismo ela tinha tabagismo e dislipidemia e BRE então assim ela tinha mais de um fator que poderia me indicar que fosse isquêmica né então eu não deixaria de fazer uma prova anatômica pra ela mas tem outros que são mais leves que não tem tanto fator de risco e hoje eu faço com mais tranquilidade uma prova anatômica sem tanto risco e você fala cateterismo o paciente já assusta né porque é o paciente que tá clinicamente estável ele não tá querendo fazer cateterismo e mais né utilizando da angiotoma o que ela tem de melhor exatamente por isso que a gente seleciona uma população com menor probabilidade de doença é o caso até da sua paciente onde você se utiliza do método que ele tem de melhor que é do poder de rule out de descarte no seu caso foi perfeito porque você de fato viu que tinha score de cálcio zero e ausência de lesão se você pedisse num paciente com probabilidade de doença maior viés por exemplo uma doença biarterial DA teço médio e CD teço médio eu continuaria acreditando que não era isquêmico mas você tem uma associação de doença coronariana por definição associada à disfunção ventricular ainda que como os americanos dizem out of proportion quer dizer totalmente fora de proporção né uma disfunção ventricular que é desproporcional à gravidade angiográfica desse doente ou seja difícil estabelecer uma relação causa e efeito mas se você selecionar bem a população é um excelente método para descarte sim esse caso chamou a atenção que o ecocardiografista me telefonou porque ele falou assim Fabi é muita de sincronia é uma coisa assim incrível é muita de sincronia então isso foi chamando a atenção para cada vez mais ela mesmo oligosintomática para eu querer indicar o recinto e como ela tinha disfunção não foi difícil de indicar o problema seria se ela não tivesse uma disfunção tão importante porque a gente ia ter muita dificuldade de indicar numa fração de digestão de 40 por exemplo porque eu não ia conseguir isso Edu Belo Edu Boa noite parabéns pela aula foi excelente eu queria fazer uma pergunta a gente discute muito sucesso cardíaco com fração de injeção reduzida e atualmente já há alguns anos o destaque tem sido também para preservada que tem um prognóstico ruim tão ruim quanto eu queria fazer uma pergunta em relação ao que a senhora acha desse perfil de paciente que muitas vezes é muito sintomático e tem a doença isquêmica junto ele não tem angina ele tem uma isquemia importante tem um tem uma tem uma disfunção diastólica importante tem uma síndrome de insuficiência cardíaca associada com função preservada como é que a senhora enxergaria a revascularização nesse contexto desse perfil de paciente sem ter isquemia você quer dizer não com isquemia com isquemia com ICFEP e sem angina e sem angina tenderia a tratar sem dúvida nenhuma tenderia a tratar tenderia a tratar sim por quê? porque até para o tratamento da ICFEP você não tem quase nada de evidência o que você tem de evidência de fato para tratar ICFEP trate possíveis causas e às vezes a ICFEP é um conjunto de uma anemia aqui uma isquemia aqui uma hipertensão aqui então se você trata o todo você melhora um pouco pelo menos a qualidade de vida desse paciente então minha tendência seria de tratar com certeza esse paciente porque daqui a pouquinho ele vai fazer FA e aí ele vai descompensar da ICD de tratamento preservada e aí ele vai internar e aí vai olha ICFEP está dentro daquela categoria que eu gosto de falar de doenças órfãs é doença que não tem é muita terapia com evidência então quem ganhar em algum trial mostrando benefício para ICFEP meu amigo olha porque é o que a gente mais vê na doença isquêmica é muito comum vale lembrar que antes da isquemia gerar disfunção sistólica ele gera disfunção diastólica então isso na cascata isquêmica antecede a disfunção sistólica a proporção de doentes que a gente tem na prática clínica é muito grande nesse cenário e como a Fabi falou a gente não tem terapia direcionada especificamente para essa para essa entidade então vamos ter que tratar de fato a etiologia e aí a gente pensa que vai dar certo um remédio não dá pensa que vai dar não dá pensa não dá vamos ver esses inibidores de SGLT2 T2 tem benefício nesse cenário então o Deus nesse momento eles podem ser que eles mostrem quem sabe o ano que vem a gente vai saber isso bom gente muito bem eu queria a gente já passou uns 4 minutinhos 5 minutinhos queria agradecer mais uma vez a Fabi pela disponibilidade de falar para a gente sobre esse tema esse é um tema que eu acho muito empolgante esse é um tema comum na nossa prática clínica acreditem de fato talvez para a gente estar em uma instituição terciária quaternária a gente tem uma proposta muito grande de pacientes com disfunção e parece às vezes que é uma coisa que ficou só no trial a gente comentando aqui sobre essas tomadas de decisão mas isso não é verdade os fellows que estão aqui ouvindo não me deixam mentir que essas discussões sobre o STICH a aplicação dos critérios do PANSA a decisão de fato de como a gente vai prosseguir na investigação e no tratamento de determinado doente a gente usa no dia a dia a discussão do nosso ambulatório a discussão do corredor então eu gosto muito dessas discussões que elas não ficam só no livro não ficam só nos artigos de revisão mas elas estão de fato nos nossos corredores e essa é uma discussão de fato que está presente no nosso dia a dia no nosso corredor e eu acho que assim como na doença aterosclerótica lato senso que a gente teve uma grande progressão da terapia nos últimos anos a gente ficou anos com aspirina beta-bloqueador e ECA estatina hoje a gente tem um grande arsenal terapêutico para redução desresidual aí cê é a mesma coisa a gente ficou anos com a tria de beta-bloqueador e ECA-BRA e bloqueador de mineralocorticoide e hoje como a Fabi mostrou a gente já teve que ampliar esse nosso leque e a mesma recomendação que a gente tem de evitar a inércia terapêutica na redução do risco residual aterosclerótico que a gente tem na IC de evitar a inércia terapêutica e não achar que um indivíduo mal compensado com aquela frequência de 80 aquela pressão de 150 por 70 e aquela classe funcional 2,3 está ótima ele não está ótimo eu queria dizer para você que ele não está ótimo exatamente Edu eu queria agradecer pelo convite e assim talvez todo mundo tivesse com a expectativa hoje de só discutir coronária coronária mas eu quis tentar trazer a visão de quem faz e ser para poder a etiologia ela é importante em muitos cenários então tem várias possibilidades em que ela vai ser muito decisiva então para a gente ampliar o leque então espero que vocês tenham gostado a gente adorou Fabi obrigado boa noite para todo mundo tchau tchau beijo obrigada tchau 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 tchau